O motociclista se envolveu em um acidente com a viatura da polícia militar após fugir de uma abordagem. A polícia militar disse que o casal estava em atitude suspeita e mesmo da ordem de parada, ele fugiu em alta velocidade. O início da ocorrência começou nos cruzamentos da 1º de janeiro com a 2 de julho. Após alguns minutos de acompanhamento, nos cruzamentos da avenida Castelo Branco com a rua 3 de maio, o condutor freou bruscamente e a viatura que estava atrás bateu na traseira da moto. Um homem que não teve o nome divulgado acabou sendo capturado pela polícia militar e foi autuado por dirigir sem habilitação, por direção perigosa e por apresentar sinais de embriaguez. Visualizou uma moto em direção perigosa, foi tentar dar a ordem de parada, a viatura identificada, o giroflex ligado. O indivíduo, o condutor não parou, saiu com direção perigosa em várias vias da cidade. Houve um cerco montado pela polícia militar no sentido de que esse indivíduo parasse esse seu veículo. Haja visto que poderia ser uma pessoa armada, ser um infrator de alta periculosidade. E essa intervenção veio finalizar aqui nesse local, onde houve uma colisão entre a viatura e essa motocicleta. E agora a polícia irá fazer todos os procedimentos. O SAMU foi acionado após o casal relatar dores nas pernas e braços. Após os primeiros atendimentos, o casal foi encaminhado para a UPA. Foi acionado o SAMU para fazer o seu procedimento também, mas a princípio não teve nenhuma lesão grave, algo mais simples. E é isso, a polícia militar orienta que quando der a ordem de parada, que o cidadão faça a sua ação de parar, para evitar qualquer problema, evitar que ocorra um acidente com terceiros. E é essa a orientação da polícia militar. A perícia foi acionada e esteve no local. A perícia foi acionada e esteve no local.